Gente, a máquina trabalhar... Ai, meu Deus do céu. Vocês não entenderam? O pessoal tá cornetando aí, né? Você entendeu? Bobinha, você podia parar de fazer isso comigo. Você sabe que eu solto as minhas pérolas maravilhosas. É ficar barriguda, gente. Ficar grávida. Passar pelo processo. Final do ano que vem. Me dá imagem, por favor. Assunto sério agora, porque o Cidade de Aérea teve acesso. Deixa eu agradecer a sua participação. Me dá imagem, por favor. Eu quero o áudio lá. Você consegue, Kleber, separar pra mim aquele vídeo? Aquele vídeo lá do pessoal gritando na porta da loja? Ali é uma cidade inteira revoltada. Pra trazer as informações concretinhas pra vocês. Vamos me despedindo do Cidade. Chega agora o Goiás Ecor. E com a informação completa, né? De que todas as escolas do Estado estão liberadas para retomar as aulas. Quem traz o assunto? Fefe Arcanjo e PH. Obrigada, Silvia. Boa noite. Boa noite pra você de casa. Boa noite a todos. A Secretaria de Saúde emitiu agora há pouco uma nota técnica autorizando as aulas presenciais com 30% da capacidade.